Vão ser entregues já as taças do apuramento do 9º e 10º lugar, vão já ser entregues as taças. Lembro o resultado, 6 para Valdasmoz, ficou em 9º lugar e 10º para a equipe São Facundo, que ficou em 10º, portanto, em 10º lugar, décimo e último. Vão ser entregues as taças já deste inquepe, do apuramento deste inquepe de 2016. Agora o Dr. Luís, vereador da Câmara Municipal e o vereador Valpates vão entregar as taças. O vereador Valpates vai entregar uma prenda ao árbitro Hugo. E o Dr. Luís vai entregar uma prenda ao João, árbitro assistente. O capitão da equipe é a taça do 10º lugar e também uma bola. Uma prenda e uma bola, uma bola bonita, uma bola muito bonita. Zé Neves é que é o interlocutor deste acontecimento, está aqui a fazer as honras da Câmara Municipal. O Dr. Luís é que está a entregar o 9º lugar à equipe de Valdasmoz. E uma bola também. Muito obrigado, parabéns. Pronto, terminada esta cerimónia protocolária da entrega dos troféus e de uma bola às equipes. E então terminamos agora sim a reportagem deste jogo importante. Luís, já agora aqui para as reportagens de Virgílio Loureiro, hoje foi matar o borrigo bem morto, nem sempre nem nunca, não é verdade? Lembro que a equipe também, pareceu-me que a equipe também de São Facundo era um bocadinho também mais fragilizada, também uma equipe nova em construção. Mas foi um parabéns, foi uma vitória justa, uma vitória bem concebida, e ficar em nono lugar, não ficar em último, é melhor do que nada, parabéns. E agora é preciso é força e continuarem neste campeonato do Inatel para melhorarem dia a dia, para terem melhores resultados. Parabéns. Parabéns.